Música Vocês pediram e a Samsung atendeu. Conheçam o novo Galaxy S20 FE, criado para os fãs. Música A linha Galaxy S20 Fan Edition ou Galaxy S20 FE, se você preferir, chega com algumas alterações feitas para atender aos pedidos do fã do modelo. O Galaxy S20 FE mantém todas as qualidades que fazem a fama do S20 padrão, mas nessa versão ele também é oferecido em 6 opções de cores e traz novidades em seu conjunto de câmeras, incluindo uma câmera selfie poderosa com sensor de 32 megapixels. Tudo para que os fãs registrem aqueles momentos inesquecíveis e com alta qualidade de imagem. Mas não é só isso, o Galaxy S20 FE tem muito mais. Assim como os outros primos da linha Galaxy S20, o Galaxy S20 Fan Edition traz um design bonito e elegante e que espelha bem a personalidade dos fãs da marca. Na parte frontal, o Galaxy S20 FE apresenta discretas bordas em todos os cantos da tela. E para acomodar a câmera de selfie, ele usa um discreto recorte circular chamado de Infinity O, que casa perfeitamente com o design do aparelho e que permite o aproveitamento de tela muito melhor. E ele tem ainda o certificado IP68 contra água e poeira. E seu painel é feito com um Gorilla Glass 6, que o torna bem resistente contra arranhões. Aliás, por faralho em tela, o display AMOLED do Galaxy S20 FE é uma atração à parte. Com tamanho de 6,5 polegadas, ela tem resolução Full HD Plus de 2400 por 1080 pixels e uma frequência de atualização de 120 Hz. Isso permite que você navegue pela internet, assista a filmes e séries e jogue o seu game preferido com ainda mais fluidez, graças à transição mais suave e dinâmica das imagens. E atendendo aos muitos pedidos dos fãs, o Galaxy S20 FE está disponível em 6 cores vibrantes. Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White. Todas com acabamento levemente fosco e com um efeito que reduz as impressões digitais e manchas na traseira do celular. Agora, você pode escolher a cor que mais se encaixa no seu perfil. E agora, chegamos aos momentos preferidos dos fãs da linha Galaxy S20. Vamos falar das câmeras. E no Galaxy S20 Fun Edition, elas seguem a tradição da série e mandam muito bem. Com a câmera de selfies de 32 megapixels do Galaxy S20 FE, você pode tirar os melhores autorretratos com aquelas paisagens incríveis ao fundo, sozinho ou junto com seus amigos. Depois, é só publicar nas redes sociais e, claro, fazer sucesso entre seus seguidores. E na parte de trás, o Galaxy S20 FE faz jus à fama da Samsung quando falamos de ótimas câmeras. Seu conjunto triplo traseiro traz uma lente wide e outra ultra-wide, cada uma com sensor de 12 megapixels. E para completar o trio, temos ainda uma teleobjetiva com sensor de 8 megapixels, ideal para tirar fotos em quadro tradicional, afastado ou aproximado. Ou seja, do jeito que você achar melhor. Trabalhando em conjunto, esse trio de câmeras consegue registrar fotos incríveis em qualquer ambiente, nas mais diversas condições. E o Galaxy S20 FE conta também com um super zoom de 30 níveis, para você poder registrar mais de perto detalhes que antes eram inalcançáveis. E todas essas câmeras do Galaxy S20 Fan Edition funcionam ainda melhor com uma bela ajuda da inteligência artificial. Ela dá um toque mais chamativo às cores da imagem registrada, dependendo do que está no quadro, e também ajuda a captar mais detalhes e ambientes com pouca luz, sem que a imagem fique borrada. E usar o modo câmera noturna reduz os movimentos naturais em capturas de exposição mais longa. Com isso, você terá fotos mais nítidas e detalhadas ao processar diversas imagens em uma só. E na hora de gravar vídeos, o Galaxy S20 Fan Edition traz um recurso chamado Single Take. Ele usa inteligência artificial para transformar fotos e vídeos em conteúdos incríveis. Com apenas um clique, você pode ter até 14 tipos diferentes de vídeos e fotos. E você ainda terá opções otimizadas de formatos editados, com direito a recursos como avanço rápido, rebobinar e boomerang. Bom, e assim como o seu conjunto de câmeras, o Galaxy S20 FE traz as melhores configurações e que também fazem a fama da linha S20. Ele tem um processador X-Luz 990 de 8 núcleos e com velocidade de até 2,8 GHz. Aliado a 6 ou 8 GB de memória RAM, você poderá rodar os mais exigentes games, aplicativos, navegar pela internet e realizar outras atividades do smartphone de forma suave, fluida e livre de engasgos. E claro, com rapidez. O Galaxy S20 Fan Edition terá ainda versões de 128 e 256 GB de memória interna. E além disso, ela pode ser expandida para até 1 TB de armazenamento por meio de um cartão microSD. Ou seja, você não terá de se preocupar com espaço na hora de guardar suas fotos, músicas, vídeos, games e aplicativos prediletos. E claro, não adianta você ter um smartphone poderoso se a bateria não der conta, certo? Bom, no caso do Galaxy S20 FE, você pode ficar tranquilo também nesse quesito. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh. Ou seja, ele tem autonomia suficiente para você executar as mais diversas atividades no aparelho durante todo o dia sem se preocupar com uma tomada. E quando chegar a hora de recarregar, ele conta ainda com um carregador rápido que garante que a sua bateria esteja com energia 100% em pouco tempo. E você pode ainda recarregar outros dispositivos da Samsung, como o smartwatch, fone de ouvido e outros celulares compatíveis a partir da recarga reversa. Basta encostar o aparelho na traseira do Galaxy S20 FE e pronto, não precisa de nenhum tipo de cabo. Bom, depois de todos esses recursos, vocês viram como o Galaxy S20 Fan Edition pode ser o aparelho ideal? Ele chegou graças aos pedidos e ajuda dos fãs da marca, que sabem muito bem o que querem um smartphone para que ele seja ideal no seu dia a dia. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.